Uma das melhores duplas do Brasil, gente boa, rojado, canta demais, voz comercial, timbre comercial, dom de boiada, empresário, namorador, tudo que vocês imaginarem. Esses meninos voltam aqui pra Quintana, já quinta-feira Deus mandou água sem parar. Hoje estão de volta com todo o carisma do mundo, toda a simpatia, um DVD arrebentando a boca do burro, do jegue, do macaco com vocês, Fiduma e Jegue. Pra nós do Rodeio é sempre um prazer estar junto de vocês, porque a gente se canta, a música que a gente gosta demais, vocês são sertanejos no corpo, na garganta e na alma. Opa, boa noite, Vaguinho, você só esqueceu de falar que nós é pobre sem dinheiro, né? Ah, tá bom, tá bom. Grande prazer estar aqui batendo papo com você mais uma vez. A gente tá muito feliz de estar aqui na final do Rancho Primavera, a galera de Quintana, uma galera que recepcionou a gente sempre muito bem, já fizemos show aqui em Quintana. Então a gente tá muito feliz de estar aqui, de juntar, acho que o útil ao agradável, né? O nosso show com o que a gente gosta, que é o Rodeio e uma final bonita como essa. Casa lotada, gente, abarrotado de gente. Fala desse trabalho de vocês, que eu pude acompanhar em São José de Rio Preto, esse DVD parece que ele foi assim, foi hino, foi hino, foi hino. E agora, como se diz, explodiu de vez a participação do João Carreiro e tantas outras participações. Mas o que eu vejo tocando as FM, que a gente tá sempre viajando também, assistindo muito FM, vocês estão tocando direto, pessoal todo no YouTube. E o principal que eu falo, eu falo pra vocês contratando, gente, é um dos shows melhores que tem em custo-benefício, diga-se de passagem. Isso aí é barato, bom e bonito. Bom, prazer enorme estar recebendo você aqui mais uma vez. Galera de Quintana, igual o Fiduma falou, sempre recebeu a gente muito bem. A região toda aqui em volta de Quintana também. E eu acho que o Fiduma tá um caboclo mais feliz do mundo aqui hoje, porque quinta-feira, é, porque quinta-feira era só o rodeio. Hoje foi a final e ele conseguiu vir ver a final, eu também fiquei muito contente em ver uma super final aqui. Parabéns a toda a galera do Rancho Primavera. E um abraço aí pra toda a galera daqui de Quintana, que veio hoje, sem chuva. Vamos fazer levantar poeira hoje lá naquela arena. Já que nos outros dias só teve barro, hoje é poeira. Hoje Deus preparou o tempo, preparou o final do rodeio pra vocês. Gente, esse daqui também tá grande boiado, que é a Cascatinha Bulls também. Terminando 2016, que com os fãs de Fiduma e Jeca, que são muitos, diga-se de passagem, principalmente aqui no SBT interior. Pode esperar de vocês pra um ano de 2017, além de muita música e muita mulher bonita, graças a Deus. Bom, Vaguinha, a gente tá preparando agora um novo projeto aí. Tamo gravando algumas músicas, já tem acho que umas seis músicas gravadas aí. Então acho que lá pro meio do ano que vem também gravar um DVD. Tamo trabalhando, a gente acabou de lançar a Bagunçando as Avenidas, nossa música nova aí de trabalho. Já tá com quase três milhões de acessos aí no YouTube. E tá muito bacana, a recepção da galera foi muito boa também, a galera curtiu a música. E vamos trabalhar, trabalhar, gravar moda e fazer a alegria do povo. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. Pra encerrar, nós já estamos em dezembro, o programa vai sábado, agora já no ar, né? A sequinha é tudo assim, em cima da pinta, como diz o nosso amigo Gomer Campo. Então vocês já deixem as mensagens de Natal e novo a todos os fãs do Fiduma e Jeca e as duplas que se inspiram em vocês também. É isso aí, galera. Um feliz Natal, um ótimo ano novo. Que 2017 seja bem melhor que 2016 e assim por diante. Um grande abraço pra você que curte Fiduma e Jeca. Ano que vem tem bastante novidade, vai ter Picanamula, vai ter um novo CD do nosso, se Deus quiser. Tamo trabalhando algumas músicas aí. Um beijo no coração de cada um de vocês aí que acompanha a gente. Isso aí, Wagner. Obrigado. Grande prazer estar batendo papo mais uma vez com você. Feliz Natal, um ótimo ano novo pra toda a galera que acompanha seu programa aqui. E em 2017 vai ter muito Fiduma e Jeca aqui com você mais uma vez. Cada ano tá mais bonito, agora tá com uma barbinha. Fazia dia que a gente não se via agora. Fazia dia que a gente não se via, agora você apareceu com essa barbinha aí. Tá bonito, mano. Então, feliz ano novo, feliz Natal pra toda a galera aí. E pra você também. Grande beijo pra todo mundo. É isso aí, galera. Isso se resume Fiduma e Jeca daqui a pouco brilhando duas estrelas com a sua banda. Essa produção aqui, diretamente de Quintana, pra vocês, do SBT Interior.